Música Qualidade de vida na melhor idade, uma condição que todos querem ter ao chegarem lá. Mas será que enquanto jovens há essa preocupação? Dá até um medo, para falar a verdade. Mas eu não me preocupo muito não. Eu me preocupo bastante, tanto a alimentação quanto a atividade física. Eu acho que é o que garante uma velhice mais tranquila e saudável. A gente tem que ter uma boa qualidade de vida, para quando a gente ficar mais velho, a gente poder ficar bem, sabe? Música Aos 98 anos, Benedito surpreende a todos com a lucidez e bem-estar. O segredo? Primeiro Deus, e depois a ameupatia. Eu falo que eu tomo a ameupatia, não sei se é a ameupatia que está segurando, porque quando Deus está chamado, o remédio não faz efeito, né? Senão o médico não morria, né? Agora, trabalhar, eu fiz de tudo. Não, de tudo não, um tanto. Trabalhei na roça, acabei de enxada, machado, carro de boi. Tudo isso eu já fiz. Na prateleira da sala, encontramos objetos de valores que fazem parte da história dele, como, por exemplo, a chaleira de casamento. Eu ficava em lembrança daquelas coisas daquele tempo, né? Então, isso aí, até o Fosfi falou que ia vender esse rádio por qualquer preço. Eu disse, não, deixa aí. Eu comprei ele usado já na década de 50. Fazia tempo já. A chaleira foi em 1943 que eu casei. Agora que todo idoso gosta de acordar cedo, não é novidade para ninguém. Mas tem uns que, além de madrugarem, gostam de encarar uma malhação matinal, como é o caso do atleta Vitor Camilo. São tantos anos de dedicação na corrida que, na sala de casa, são mais de 100 medalhas reunidas, além dos troféus. Os meus filhos, lá em São Paulo, né? Eles corriam. Aí eu fui até o Ibirapuera treinar com eles, né? Eu fiz um quilômetro e depois comecei a gostar. Aí comecei a... não parei mais. A rotina começa às seis da manhã, com um café equilibrado. Em seguida, ele já sai para treinar. Semana eu faço mais ou menos 50 quilômetros, entre treinamento e corrida, né? Geralmente tem uma corrida no fim de semana de dez, né? A gente faz intercalado, assim. Você corre um dia e descansa e corre outro. Então, cada semana, aliás, cada treinamento, você vai para um lado. Eu tenho uns amigos aí que correm, né? Vamos lá para a Serra do Celado, o Cristo, Mãe Rainha, e assim por diante. A gente faz mais ou menos 50 quilômetros por semana. Nas academias, eles se misturam com os jovens. Ao som da batida musical, eles não perdem o ritmo e fazem de tudo para alcançar uma boa saúde. A gente percebe uma procura muito grande com relação a essa rotina de exercícios que a gente vem apresentando, né? E é um público muito fiel a esse tipo de atividade, uma vez que eles percebem uma melhora muito significativa para a qualidade de vida deles. Os benefícios do esporte são diversos na melhor idade. A partir de uns três meses, depois de iniciar a atividade física, né? Com relação a melhoras da capacidade respiratória, né? A capacidade de andar, a capacidade até de aspectos sociais, como ficar mais independente, diminuição das dores e, consequentemente, diminuição dos remédios, né? E a melhora também da atividade respiratória e aspectos estéticos e de saúde. A boa alimentação também é um fator primordial para a saúde. A nutróloga confirma, somos o que comemos. Isso já é uma frase antiga aí do pai da medicina e hoje cada vez mais está se comprovando, né? Que a gente é o que come, né? E que o nosso medicamento seja o alimento, que o alimento seja o nosso medicamento. Então a gente sabe que uma pessoa que se alimenta bem, obviamente não trabalhando só a parte física, mas hoje a gente como profissional de saúde tem que também trabalhar a parte de mente e espírito, né? Então se a pessoa trabalha todo esse conjunto, ela tem mais chances de ser saudável. Mas de acordo com a médica, muitos idosos estão praticando hábitos de jovens errados, comendo lanches à noite antes de dormir, o que não é saudável. Infelizmente, né? Isso é uma realidade que a gente constata aqui no consultório. Então muitas vezes você tem que tentar mostrar que o que era bom é o que eles faziam no passado, né? Então, obviamente, hoje não é a regra geral deles terem o animal no quintal, que eles criavam a horta em casa, mas dentro do possível está optando por alimentos menos industrializados. E também está trabalhando no sentido de voltar a jantar comida, jantar uma sopa, e não trocar isso por pão, por lanche, por pizza, porque é um público que realmente tem se contaminado, né? Por esses hábitos que hoje a gente julga não saudáveis. Exemplo de saúde e vigor, eles têm de sobra e que continuem assim. Eu acho que a belice, ela chega. Então você tem que chegar com a belice sadia, não é verdade? Sinto feliz, porque, como eu falei, como de tudo, nada vai mal. A pressão 4 por 8, durmo bem.